fala pessoal beleza aí mais um vídeo para o canal antes de começar gostaria de agradecer mais de 400 pessoas já se inscreveram no nosso canal e venho aqui para falar dessa belezinha que acabou de chegar na verdade acabou chegou agora a pouco já abri já deu uma focadinha dinossaur island total líquido expansão expansão para a ilha dos dinossauros deu uma abertura na caixa para ver o que vinha tal para dar uma fuçada para falar melhor para vocês o que vem né então vamos lá que a caixa tá bem marcada aqui ó para 2 a 5 jogadores de 90 a 120 minutos mais de 8 anos tá pandasauro games 2 a 5 jogadores quem lembra do vídeo do ilha dos dinossauros ela é para 2 a 4 então aqui quer dizer o que que aqui aumenta um jogador na ilha do dinossauro tá aqui o manual totalmente inglês eu vou traduzir e a gente volta com os vídeos pra com a tradução do manual tal e explicação do jogo tal gameplay vamos fazer aí o ana paula carlinho tal vamos fazer um gameplay e aqui é o que vem no na expansão essa expansão simples tá não não vem os mepos de dinossauros cientistas eles são cientistas não são os frasquinhos são as três cartas tá em nós trabalhadores roxo 10 cubos roxo 11 cubos preto de limite a corporação nova né que o laboratório e o parque vem com uma corporação nova né que chamam moria lápis global uma tartaruga com o mundo nas costas essa é a quinta quinto laboratório quinto parque tá bom e vem aí as cartinhas de pontos tem mais quatro dados vem quatro modo seletores de carne de cartas vem mais nove cientistas nem nove nove mais sete plot twist né que são as cartas de reviravoltas tá aqui uma coisa bacana que ele vem nesse jogo ele vem mais 13 receitas de dinossauro incluindo dinossauros aquáticos tá herbívoros e carnívoros vem atrações quatro atrações novas é chamada fantasia vem em toques de cabras né vem os padotes que são as gaiolas aquáticas 18 vem upgrade de laboratório vem esse isso aqui é novidade em cinco executivos vem mais vinte visitantes no 17 pagantes e três julian é o 17 patrões e três hooligans tá vem baby dinos que eu vou ler direitinho ainda para que servem esses baby dinos vem ovos de dinossauro vem o mega rex vem um token do mega rex e vem a receita do mega rex tá já deu uma olhada pra vocês tá que é um anual vou dar uma lida legalzinha nele para trazer pra você é aqui que eu falei ó vem os carnívoros grandes carnívoros pequenos e herbívoros tá e vem também agora os aquáticos os aquáticos eles têm essa banheirinha aqui vem aí vem os flop twists as cartas de reviravolta e ele vem mais algumas novidades algumas fichas que eu não li ainda para que servem tá bom e vou tá lendo e vou tá trazendo para vocês aí mais um vídeo tá junto com a ana paula carlinhos e tal pessoal aqui são as fichas que vem tá vendo aqui já vem duas receitas vem essas fichas grandes aqui que onde a gente coloca os executivos são aquelas cartas novas tá bom essa aqui vem mais receitas aqui ó dinossauros que vem esse aqui é o Plutossauros tá Tilosauros os dois são aquáticos na parte de trás eles vem né como animais cariaturas marinhos tá cariaturas marinhas as gaiolas aqui ó para três e aqui para duas dois 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 espécimes né os laboratório tá aqui vem mais quatro receita vem mais dinheiro tá bom os hooligans tal aqui vem o Itiossauros que ele é como se fosse um golfinho o Elasmosauros que ele é como se fosse o Brotossauros né que agora não tem um Brotossauros é o Dipodoco mais marinho aqui vem o Mosasauros o Mosasauros ele ficou conhecido né no Jurassic World e aquela cena que ele ataca lá o tiranossauro rex no final tudo o Mosasauro o legal do Mosasauro é que ele aumenta um o ponto de entusiasmo do parque tá que não é muito ele dá cinco pontos de vitória no final só que ele não aumenta a no nível de ameaça então dinossauro bacana para você fazer tá o Mosasauro porque ele é um animal aquático uma criatura marinha ele te dá cinco pontos de vitória e não aumenta o ponto de ameaça né o nível de ameaça contrário aqui do plesiosauros plesiosauros aumenta em cinco o nível de ameaça ele te dá zero pontos de vitória no final tá então isso aí tem que ficar ligado na hora de jogar tá bom também são criaturas marinha e temos aqui mais duas cartas e temos aqui o cronosauros ele aumenta em dez os pontos de vitória dois vitórias a mais tá aqui que eu falei o mega rex que ele te dá seis pontos de entusiasmo 12 de vitória mas realmente em quatro tá e aqui você pode escolher pelo eu não li ainda mas tem as opções de receber dinheiro dos visitantes em vez de ponta de vitória tem essas plaquinhas também que você pode trocar isso eu preciso ver direitinho para a gente conversar legal para passar todas as regras para vocês como eu falei hoje eu tô só abrindo a caixa mostrando que veio eu fiquei bem empolgado gostei bastante das criaturas tá e vou tá passando todos os detalhes tradução legal do do manual a jogabilidade regra para um para dois para três para quatro pessoas tá bom então aqui tem um macronossauros danco os teus danco os teus e parece um um tubarão mutante tá vai tubarão e tem um megalodonte é bem bacana que atacar a cabra também né você coloca aqui a três e você compra dois gols tá você compra duas cabras pagando três dinheiros aqui tem os tokens de cabra de ovo quando mega rex e os baby dinos tá aqui vem as receitas como no no outro no ilha dos dinossauros né na jogobás vem receitas para você criar dinossauros tá e aqui também vem quatro receitas para você criar criaturas marinhas aqui a gente tem um megalossauros que é uma criatura é um carnívoro grande tá dimetrodon também outro carnívoro o dilophosaurus um carnívoro pequeno ele ficou muito conhecido no Jurassic Park 1 que ele abria assim a parte de trás da cabeça e cuspia veneno no tiozinho lá que queria roubar os DNA do dinossauro aqui o parasauro que é o parasaurolófolos é o parasauro ele eu tenho o meeple dele que já mostrei para vocês e não tinha receita dele agora eu tenho ainda bem que eu não fiz eu ia usar uma dessas receitas para fazer porque eu tinha um meeple dele e não tinha ele não usei ele veio aqui tá bom então aqui são quatro carnívoros tá vou mostrar aqui para vocês o meu o parasauro é herbívoro tá então aqui são um carnívoro grande dois carnívoros pequeno o carnívoro pequeno é dimetrodon eles colocaram um carnívoro pequeno o dilophosaurus tudo bem que é um carnívoro pequeno o megalossauro o carnívoro grande e o o parasauro é um herbívoro tá bom e aqui do outro lado você pode fazer um carnívoro grande um carnívoro pequeno uma criatura marinha ou um herbívoro você pode criar a receita tá tudo bem que eles colocaram os quatro como criatura marinha na frente tá isso é um problema do jogo tá vendo lá porque no outro você consegue criar os herbívoros grande e médio e pequeno os herbívoros né os carnívoros grande e pequeno e aqui vem a gaiola de carnívoros aqui vem a gaiola dos marinhos aqui as atrações novas aqui as gaiolas né os padóx que eles chamam aqui o megalodonte que eu falei para vocês megalodonte uma atenção especial ele tem 6 de vídeo ameaça ele te dá 1 de vitória no final e 5 de entusiasmo tá megalodonte aqui vem a os logos da nova corporação cientistas 1 e 2 que eu já providenciei com a bravo jogos os tubinhos de ensaio dos cientistas roxo tá já estou vendo também cobrar os jogos e com a gorila 3d as miniaturas dessa expansão assim que eu tiver uma resposta já passo pra vocês tá vendo criatura marinha megalodonte e chegamos no laboratório do moriá lápis então tá aqui moriá lápis roxinho e tal nível de ameaça nível de segurança que não tem diferença as duas os dois abrir de laboratório os dois abrir de pesquisa de dna né pesquisa de refinamento de dna e pesquisa de dinossauro tá o mapa né dos dna avançados e o básico na verdade o laboratório de criogênio tá aqui vem a o novo logo no novo laboratório moriá lápis global e o parque ele vem com a alberta alberta dromeus tá se não me engano tem uma alberta sauro no no jogo base aqui vem a alberta dromeus tá que é o em chapéus que é o básico né e aqui tá a fotinho dele beleza dados falei no manual tem quatro tá um diferente do outro vem o do os dna avançado do vem com melhoria de gaiola e científico e trabalhador né aqui nesse saquinho a gente tem mais os executivos tá isso aqui é novidade que eu falei ó são cinco mipos executivo né um de cada cor da laranja o verde o branco o azul e o roxo que é o que vem nessa expansão aqui vem os dadinhos para você controlar os dna nível de segurança nível de ameaça etc temos aqui os trabalhadores roxo e aqui vem os visitantes são vinte dezessete amarelo e três osa que são os hooligans e as cartas que eu nem abri ainda tá há uma coisa que a gente falar ela adiciona uma nova linha se você jogar com cinco pessoas ou mais é no caso acho que dá a máxima 5 você jogando com cinco pessoas ele adiciona uma nova linha no mercado tá bom custa seis dinheiro e você pode colocar mais uma atração mais um especialista mais um upgrade laboratório além de comprar dois dna básico mas dois avançado por seis dinheiros tá a carta de herbívoro o carnívoro pequeno não sei do que se trata da onde ainda vamos abrir aqui pra ver é isso pessoal a expansão também bacana além de colocar mais um jogador ela vem com as criaturas marinha tá não são todas são 13 criaturas não são 13 marinha já comprei o sleeve vou colocar o sleeve nela então esse aqui é o do mercado que aumenta mais um temos aqui o plop twist são sete se eu não me engano né são sete plop twist muda o criogênico tal eu vou dar uma lida legalzinho pra vocês temos aqui módulo selector selector de módulo liga o que eu vou dar uma lida você pode ir adicionar uma criatura maria marítima ao jogo legal isso aqui vou ler direitinho pra que serve cada carta dessa tá o modo seletor de modo o pr RELAÇÕES PÚBLICAS RELAÇÕES PÚBLICAS vamos ver depois pra que serve RELAÇÕES PÚBLICAS aqui tem várias cartas deles também tem umas cartas de especialistas tá vou ver direitinho qual que é qual e o que serve pra que faz passo pra vocês executivos que é aquela esse meeple novo aqui então tem o tiozinho executivo aqui gera dois gera dois trabalhadores gera um cientista dois trabalhadores um cientista número três esse aqui você pega caixas de dinheiro excesso de segurança e por aí vai são os cientistas os executivos que são esses meeples novos tá bom temos aqui top secret são várias cartas top secret blueprint aí tem várias coisas aqui tipo herbívoro carnívoro pequeno carnívoro grande e tal as cartas eu acredito que isso aqui seja como você vai montar o seu parque tá como que você deve montar o seu parque alguma coisa do gênero porque ele tem exatamente o tamanho do parque então eu acredito que seja alguma coisa desse gênero tá bom blueprint top secret esse é um objetivo obscuro aí um objetivo secreto que você tem que fazer pra ganhar o jogo ou até mesmo no modo solo tá não veio carta do modo solo aqui pode ser esse blueprint não sei não li como falei pra vocês eu vou receber agora e tô gravando o vídeo pra pôr no ar aí pra vocês pra compartilhar com vocês essa minha nova aquisição tudo bem pessoal é isso cartas meeples militante dados mais meeples mais dados o nosso parque o nosso novo laboratório tá aqui o nosso logo do laboratório tá bom cientistas 1 e 2 as cartinhas de pontuação essa que eu achei bem bacana que ela tem as cabras são 8 9 cabras temos ovos que são 7 ovos o mega rex os baby dinos os carnívoros e herbívoros que vieram com o jogo tá são 4 carnívoro grande 2 pequenos e um herbívoro além dos aquáticos os marinhos tem o mega rex aqui temos 2 aquáticos cientista número 3 mais dinheiro sempre é bom dinheiro mais dinheiro temos aqui o nosso executivo mais 4 criaturas marinhas aqui temos mais 2 criaturas marinhas tá expansão de DNA e de pesquisa de DNA e criação de dinossauro mais executivos ok baby dinos cartinha do baby dinos aqui beleza e o manual pessoal é isso esse é o conteúdo dessa caixa tá bom tá aqui ilha dos dinossauros totalmente líquido a expansão tá totalmente em inglês inclui inclui o modo solo tá então aquelas cartas podem ser ou não do modo solo não sei eu não li ainda não vou mentir pra vocês vou dar uma lida vou traduzir o manual trago o gameplay desse jogo pra vocês aí tranquilo não esqueça de curtir o canal se inscreve no canal vejam os vídeos do nosso festival de carcaçone do dia internacional das mulheres tá bom fico aí que eu não aguardo pra tirar alguma dúvida quem tiver mais pergunta sobre ilhas do dinossauro pode mandar pra gente se tiver sugestão de jogos mande pra gente se tiver dúvida sobre corrida de biga que a gente já gravou alguns vídeos e carcaçone pode mandar pra gente tá ok fico no aguardo aí quero a sua curtida quero o seu like quero que você se inscreva e divulgue tá bom nosso site www.bustilho.com.br tá bom QG Bustilho galera valeu muito obrigado e até o próximo